Ladybug! 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 Valeu, Cat Noir. Somos você e eu. Não vamos ser silenciados. Nós não vamos ser prisioneiros do Monarch. Acho que descobri como o Monarch conseguiu roubar os Miraculous. Ele tá exausto. É a nossa chance. O relógio. Temos que recuperar o Miraculous do coelho. O que que foi aquilo? O Monarch não esperou nada pra usar os poderes novos. E é claro que ele começou pelo Miraculous do coelho, o mais poderoso de todos. A gente vai pegar de volta os Miraculous que você roubou da gente aqui e... Pega, My Lady! Só o portador do Miraculous do coelho pode abrir um portal no tempo. Vai você, gatinho. Quer que eu controle o tempo? Somos você e eu, lembra? Covarde! Ele tá tentando surpreender a gente. Como isso é possível? Você já usou o seu poder. Já usei ou ainda vou usar? Parece que o Miraculous do tempo não é afetado pelo tempo normal. Isso faz sentido, né? Isso é impressionante. Uhum. Ele vai pegar eles, quer dizer, a gente no esgoto. Eu conheço um atalho. Agora é ele que vai tomar um susto. Tá exausto. É a nossa chance. O relógio. Temos que recuperar o Miraculous do coelho. O que mais? Tá perdido? Acabou. Pode devolver aos Miraculous. Isso vai demorar, não vai? Agora que ele tocou no Miraculous do coelho com a bola do cachorro, ele criou uma conexão mágica entre os dois. Mesmo se a gente recuperar, ele vai conseguir pegar de volta. Mas em algum momento ele vai se transformar e a conexão vai ser perdida. É, mas onde? Quando? Não podemos ficar de olho em todo o espaço o tempo de uma vez. Só temos uma solução. Uma mini caixa dos Miraculous? Eu recebi uma igual pra derrotar o Monarque quando ele ainda era o Rock Moth no Dia dos Heróis. Mas... Você vai descobrir. Sempre descobre. Espera um tempo. Mas é claro, gatoelho. Essa é a chave. Não vai ser aqui, nem agora. Deu as joias a você. Foi você. A gente vai se conhecer e ficar amigo no futuro. Você vive com medo dos erros que cometeu no passado, mas um dia vai ter paz. Ladybug. Rabbit Noir. Sim, você perdeu. Como sempre. Não! De novo, não! Pelo menos a gente conseguiu recuperar um dos Miraculous. Mas a que custo? Vamos pegar todos eles, My Lady. E quando derrotarmos o Monarque de vez, a Alyx vai poder voltar.